Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma previsão, previsão para o mês de maio, né? Agora vamos ver o que que os rascos e as cartas reservam para o signo de Ares agora para o mês de maio de 2018. Eu peço para que vocês já vá aí concentrando, tá? Enquanto eu baralho aqui o meu baralhinho, vocês vão concentrando e eu peço para que vocês já vão se inscrevendo no meu canal, tá? Compartilhe esse canal com os amigos e acione o sininho para que vocês recebam outras previsões aí no e-mail de vocês, tá? Então para quem é do signo de Ares, vamos ver o que que os astros reservam para a gente. No geral, né? Vamos ver aqui no geral o que que os astros reservam. Então para você que é de Ares, as cartas estão mostrando, os astros estão mostrando que no geral agora para o mês de maio, tá? O mês de maio vai começar, tá? Um pouquinho difícil, tá? A gente percebe que você vai ter algumas dificuldades, principalmente na parte financeira, tá? Mas já chegando para o meio do mês, as coisas já vão melhorando, tá? E aí você fecha o mês com chave de ouro, tá? Então é assim, vai começar devagarzinho, vai começar meio lento e aí alguns problemas financeiros daqui, outros problemas financeiros dali. E com calma, né? A gente percebe que você vai conseguindo sair dessa, vai conseguindo resolver e fecha o mês legal, o mês com chave de ouro. Então vai ser um mês que vai estar oscilando muito, tá? Você vai ter hora que vai estar bem, vai ter outra hora que vai estar ruim, outra hora bem, outra hora ruim. Mas tudo isso por causa da parte financeira, tá? Então a parte financeira normalmente ela balanceia com a gente, né? Mas no final vai dar tudo certo, como a gente diz. E você fecha o mês com chave de ouro, tá? Então vamos ver a pessoa que é de Ares, vamos ver ela no amor, né? Vamos ver o que que os astros reservam no amor agora para o mês de maio de 2018. Vamos ver? Concentra, pensa na pergunta e vamos ver o que que os astros reservam, né? Tá, você que é de Ares agora, no mês de maio, tá? A gente percebe também que vai ter alguns problemas na parte financeira e esses problemas vão acabar acarretando, trazendo algumas desavenças na parte amorosa, tá? Então é aquilo que eu falei, né? E aqui as cartas estão comprovando, tá? O que eu falei no geral. No geral o que eu tinha dito? Que você vai começar o mês ruim, né? Não vai estar tão bem. E aí depois dá, isso causado pela parte financeira. E aí depois começa a dar uma melhorada e depois entra o outro mês já numa boa, tá? Então você fecha o mês com chave de ouro. Na parte amorosa vai estar dando esses problemas também. Por quê? Porque a parte financeira, ela abala toda a estrutura familiar, ela abala tudo, né? Então, é... E acaba afetando a parte amorosa também, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Não se prenda a isso, tá? Concentração, não perca a concentração, não perca o equilíbrio, tá? Oscilações vão haver, oscilações vão ter, mas você vai fechar o mês com chave de ouro. E na parte amorosa você vai também fechar o mês com chave de ouro, tá? Então, fica tranquilo que não é nada que vai apalar, nada que vai te deixar, é... Que vai fazer uma separação, que vai... Nada disso, tá? Vamos ver agora, ó, o Ariano, que está sem um amor, que está à procura de um grande amor, que está querendo casar, ter filhos, construir uma família. Vamos ver o que que usasse o reserva para ele. Concentra, pensa na pergunta. Isso, o que que acontece, Ariano? É, também começa o mês aí ruim, sem aparecer ninguém, né? Ninguém olhando para você, ninguém ligando, ninguém mandando uma mensagenzinha. Mas, já lá para o final do mês a gente percebe que está aparecendo uma pessoa do passado, tá? Uma pessoa que você já teve um relacionamento com ela, essa pessoa vai estar aparecendo, tá? E as cartas dizem que você... Esse é o momento, esse é o momento de você dar uma nova chance para essa pessoa e para você também, tá? Então, dê uma chance para essa pessoa que as cartas estão mostrando que essa é a pessoa, essa é a pessoa ideal, essa é a pessoa que realmente aí vai estar te ajudando a construir uma família, tá bom? Então, começa o mês devagar, sem ninguém, sem ninguém olhando, ninguém mandando mensagem, né? E depois do final, do meio do mês em diante, aí já começa a aparecer algumas coisas e vai aparecer essa pessoa do passado, tá? Eu te desejo boa sorte, tá? E aproveite essa oportunidade que vai estar surgindo aí de novo para você. Vamos ver o Ariano na parte do trabalho. O Ariano que está trabalhando, né? Aparentemente está tudo tranquilo, está tudo indo direitinho. Vamos ver o que eu usasse o reserva para ele. Vamos lá, Ariano, concentra. É, para você que está trabalhando, o mês de maio é um mês que vai estar pegando muito na parte financeira, tá? Está saindo muito a parte financeira, a parte financeira, a parte financeira. Então, é assim, toma bastante cuidado, porque de repente, o que pode acontecer? Sei lá, de repente você pode ter uma baixa no seu salário, de repente, por algum motivo você precisa faltar, e se a gente falta é descontado, isso dá um desfoque no salário, tá? Então, na parte de trabalho, está mostrando também, toma muito cuidado com a parte financeira. Então, o que eu te digo, tá, Ariano, é assim, toma muito cuidado com a parte financeira nesse mês de maio, tá? Muito cuidado. Procure não gastar muito, procure não gastar com coisas surpérfluas. Tenta fazer uma economia agora no mês de maio, tá? Para você não sentir esse abalo financeiro que está aparecendo muito. Você vê que desde a primeira tiragem que eu fiz para você, está aparecendo a parte financeira, a parte financeira, a parte financeira. Então, a gente tem que dar um alerta, tá? Para não abalar, não deixar que isso abale a gente, tá? Você viu que lá na parte amorosa também vai estar abalando um pouquinho a parte financeira, né? Então, a outra pessoa não vai estar gostando. Então, provavelmente pode ser algum gasto que você está tendo, você está excedendo em algum gasto aí, e você não está percebendo, mas, né, o dinheiro percebe, as dívidas percebem, as contas percebem, tá? E o parceiro que está do lado percebe também, tá? Então, se você puder colocar o pré no freio, não gastar muito, dá uma economizada, tá? Mas a gente não vê nada, tá? De ser mandado embora, disso e aquilo, tá? Pode ser algum problema que vai estar acontecendo aí, que vai estar dando uma chacoalhada na parte financeira. Mas, tá? Concentra, não perca a concentração, não perca o equilíbrio, com certeza você vai tirar de letra, porque quando eu venho falando, já no final do mês você já sai dessa, tá bom? E vamos ver o Ariano que não está trabalhando, né? O Ariano que quer trabalhar, tá? Que está à procura de um serviço, que está procurando... Porque todos nós precisamos trabalhar, todos nós precisamos de dinheiro, né? E o Ariano, ele está aí procurando um serviço. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa para ele agora no mês de maio? Concentra na pergunta. É, o que acontece? Esse mês ainda não aparece nada, tá? Mas, o que as cartas estão me mostrando? As cartas estão me mostrando que é assim, você, Ariano, você está muito acostumado, mal acostumado. Você está muito tranquilo, muito sossegado. Porque o que acontece? Você está naquele pensamento, ah, eu não vou arrumar serviço mesmo, Para que eu vou levantar segunda-feira cedo para ir arrumar serviço? Ah, eu não vou arrumar serviço mesmo, para que eu vou comprar jornal? Ah, eu não vou arrumar serviço, para que eu vou mandar currículo? Então, você está entendendo? Você está com um pensamento muito negativo. Essa negatividade está fazendo com que você vá se distanciando do trabalho, tá? E não pode ser assim, tá? A gente tem que estar mandando currículo, tem que estar comprando jornal, tem que estar acordando cedo. Porque se não fizer isso, você não vai achar serviço. O serviço não vai vir até você. Então, esse mês de maio, a gente não percebe você como seguindo o serviço, não. Mas porque você está muito tranquilo, você está muito sossegado, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos acordar cedo segunda-feira, vamos comprar um jornal no domingo, vamos ler esse jornal, ver o que há de melhor ali na segunda-feira. Vamos acordar cedo, Ariane? Eu quero que você, no final do mês, você me mande uma mensagem dizendo aqui, você mentiu, eu arrumei serviço em maio, você falou para mim que eu não ia arrumar, eu arrumei. Porque é isso que eu quero, eu quero que você diga que eu menti. Porque na verdade eu não estou mentindo, na verdade o que eu estou fazendo? Eu estou te alertando. Se você continuar assim, realmente você não vai arrumar serviço. Mas mudou, com certeza o serviço vai aparecer. Tá bom, Ariane? Boa sorte aí, tudo de bom, tá? Tchau.